Eu me chamo João de Lima Júnior, sou gerente de engenharia e planejamento da obra de Iguaçu na implantação do contorno viário de Florianópolis. É uma obra de 55 quilômetros, dos quais 35 quilômetros estão sob responsabilidade da Nelvia. É uma das maiores obras de infraestrutura rodoviária do país no momento. Estamos nesse desafio e há alguns meses já em parceria com a MAPLI. O desafio da obra é a complexidade de poder trabalhar numa área remanescente, onde já vinham vários serviços executados, onde você tem camadas de macadame, em certos trechos você tem uma camada e outro trecho não, outro trecho ainda cru. Então é uma obra de pavimentação com três frentes de serviço, que são as frentes de drenagem, terraplenagem e pavimentação. O tempo de medição é bem curto, então se a gente usasse a topografia convencional, a gente não conseguiria ter esse resultado. Fechou a medição, a gente vai lá, faz o sobrevoo para estar apresentando para o cliente. O CAMAPRO já é instantâneo, a gente já mostra para ele que foi executado, já gera a sessão ali na hora e já soluciona o questionamento. Então o tempo que a gente gastava levando uma equipe de topografia, fazendo o levantamento, hoje a gente faz muito mais rápido com a MAPLI. Então a gente consegue otimizar a nossa equipe de campo, tanto de topografia quanto a que está executando os nossos serviços. Então a tomada de decisão é mais rápida e mais dinâmica. Com relação a processos de medição, a gente tinha uma certa dificuldade em estar apresentando esses trabalhos, que gera-se sempre dúvidas com relação à execução e como mostrar. Nós até apresentamos ao cliente algumas dúvidas e abrimos a plataforma MAPLI e através dela nós conseguimos identificar os pontos e todas as dúvidas foram sanadas. A gente torna tudo muito visual e isso dá muita segurança na informação que a gente passa para o cliente. Porque tendo visual é muito mais fácil que você mostrar apenas os números. que nem a gente consegue colocar o projeto acabado e comparar com as nossas medições e também calcular volume. A gente consegue o cálculo de volume em função do XML, que é a cota final, a gente sabe qual que seria o volume ali faltante. De qualquer lugar que eu estiver no país ou do mundo, eu consigo acessar as mesmas informações que minha equipe está acessando aqui, porque é a mesma informação para todo mundo. hoje a MAPLI em si, vamos dizer assim, é uma ferramenta que a gente usa diariamente. Chega uma pessoa aqui na sala pedindo um trabalho e a gente consegue gerar uma área, um volume instantâneo. E aí Legenda por Sônia Ruberti